A Rocha Brasileira Eu vou, vou ficar com você Pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim Vou ficar com você Pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim Não dá pra fugir dessa solidão Você tem a chave do meu coração Eu sofro demais de interesse e amor Se quer vir comigo me chama que eu vou Eu vou Vou ficar com você Pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim Vou ficar com você Pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim A Rocha Brasileira Ficar com você Ficar com você não é ilusão Conheço os caminhões do meu coração Eu sofro demais de interesse e amor Se quer vir comigo me chama que eu vou Eu vou Eu vou ficar com você Vou ficar com você Não dá pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim Vou ficar com você Vou ficar com você Pra te dar o prazer que está dentro de mim Dona do meu coração e da minha paixão Meu princípio e fim